Agora você acompanha o comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá, amigos, amigas. Hoje vou falar sobre a Fundação Cultural Palmares, uma instituição fundada em 22 de agosto de 88, pelo então presidente José Sarney. Foi a primeira instituição pública federal voltada para a promoção, preservação da arte e da cultura afro-brasileira. Essa instituição está vinculada ao Ministério da Cultura e, em 2013, comemorou 25 anos de atividades por uma política cultural igualitária e inclusiva, buscando contribuir para a valorização das manifestações culturais e artísticas negras brasileiras como sendo patrimônios nacionais. É uma instituição comprometida com o combate ao racismo, a promoção da igualdade, a valorização, a difusão e a preservação da cultura negra. Ela valoriza a cidadania no exercício dos direitos e garantias individuais e coletivas da população negra, especialmente em suas manifestações culturais e no reconhecimento e respeito à diversidade das identidades culturais do povo brasileiro. Aqui nos interessa saber que, nesses 25 anos de atividades, esta fundação emitiu aproximadamente 2.300 certificações, que são documentos que reconhecem os direitos das comunidades auto-reconhecidas como remanescentes quilombolas e possibilitam o acesso destas mesmas aos programas sociais do governo federal. São para esta fundação que se volta às atenções das comunidades remanescentes quilombolas de nossa região. Mas isto é assunto para outro comentário que trato futuramente. Volto na próxima semana. É com você, Rita.